Agora, nos meses de março e abril, com o início do período chuvoso na capital, a Prefeitura de Salvador prevê a realização de uma série de ações para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, aquele mosquitinho responsável por doenças como dengue, zika e chikungunya. O trabalho preventivo consiste na conscientização das pessoas e na eliminação de criadouros do mosquito. A coordenadora do Centro de Controle de Zonoses, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Saúde, Isolina Miguez, está aqui conosco. A gente fala com ela agora. Seja bem-vinda. Bom dia, Isolina. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os fotoroplicanos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Como é que está sendo feito esse... como é que está sendo desenvolvida, não é? Essa série de ações de combate ao mosquito, uma vez que as visitas a domicílio estão suspensas por causa da pandemia. É uma recomendação do próprio Ministério da Saúde. E a grande maioria dos focos de transmissão está exatamente dentro das casas, não é? É justamente pensando nisso que nós fizemos essa campanha. Mas, inicialmente, eu gostaria de falar que nós iniciamos todas as ações, intensificando a partir do mês de outubro, o período pré-verano. Então, fizemos o mês de outubro os colégios eleitorais, fizemos os cemitérios, e depois vimos continuidade no mês de novembro. No mês de novembro, tudo aquilo que nós achamos foco nos colégios, nós fizemos o tratamento no mês de novembro. Dezembro foi criado, de sete a ontem, uma semana de ações, né? Que a gente fez com praças, hotéis, pontos turísticos, boeiros, instituições públicas. Janeiro, nós vimos continuidade a isso e colocamos ove-trampas em três lugares, que é São Caetano, Subúrbio e Brota. Porque, você acabou de falar, né, os agentes ainda estão impossibilitados, a partir de uma nota informativa no Ministério, para entrar nas casas. Mas, retifico um pouco o que você falou, eles não podem entrar, mas eles passam em todos os domicílios fazendo ação educativa. E entram naqueles domicílios que tenham, perem os domicílios que tenham uma garagem, que tenham uma varanda, né? Então, nós continuamos passando para o Poder Salvador e passando principalmente a ação educativa. Então, dando continuidade em janeiro, fevereiro também, nós intensificamos ações. E no mês de março, como já é difícil esperar esse período chuvoso, como todo mundo está vendo, e logo depois vem o calor, é tudo como o sítio quer. Todos os anos, nós temos intensificado ações a partir do mês de março, né? Criando uma campanha municipal de combate ao EDI, visando principalmente fazer inspeções em toda Salvador e principalmente fazer uma campanha de conscientização da população. porque no momento que os atos não podem entrar nas casas para fazer a inspeção, a população precisa ter esse olhar, o olhar do agente, já que ele circula pelas casas durante todos os anos. A senhora está falando que são ações desenvolvidas em toda Salvador, mas tem algumas áreas específicas que são as mais visadas, as ações se concentram nessas áreas de maior risco? Seriam quais? Olha, nós temos um tratamento em toda Salvador, temos cerca de 1.500 artes circulando por toda Salvador. Então, aonde tiver, por exemplo, a semana passada, nós trabalhamos nos pontos estratégicos, por racharias, cemitérios, né? E essa semana nós vamos fazer inspeções setoriais em mercados municipais de feiras livres. Então, como tem feiras livres de mercado municipal em toda Salvador, então nós estaremos em toda Salvador. Nós demos um tratamento diferenciado no começo do ano em São Caetano, Subúrbio e Brota, porque foi justamente esses três lugares aonde sempre o nosso líder, que está suspenso também, dá um índice de prestação levado, né? Então, nós já demos um tratamento diferenciado agora, esse mês de março, nós teremos oviprampas espalhadas em Itapuã, em Barra e Centro Histórico. Qual é a intenção de colocação dessas oviprampas? É a gente saber como é que está a quantidade de mosquitos a ter em lugares. A partir do momento que a gente não pode entrar para fazer o Lira, nós colocamos as oviprampas no pé do domicílio, para a gente também ter uma ideia de como é que está esse índice de infestação. Durante a pandemia, com as pessoas, teoricamente, por mais tempo em casa, houve algum tipo de redução do diagnóstico de doenças que vêm do Aedes aegypti, que são transmitidas pelo Aedes aegypti? É isso. Ano passado, nós observamos no mês de março, no mês de abril, no mês de maio, né? Um aumento do número de arborosias. Justamente por isso, porque as pessoas ficaram em casa, né? Em casa. E, a partir do momento que tudo estava voltado para o coronavírus, as pessoas não tiveram esse olhar para a arborosia, né? Então, aí, nós fizemos uma campanha massiva, vocês querem ter visto, a outdoor, rádio, televisão, pedindo à população que tivesse esse olhar do agente, olhasse para a sua casa e eliminasse os criadores. Então, a partir de junho, nós observamos o declínio da quantidade de casos de arborosias. Você acredita que, a partir dessa implantação de uma campanha massiva em 2021, isso que aconteceu em 2020 tende a não acontecer? Qual é a sua análise sobre o período de 2021? É isso. Só recapitulando um pouco. O cenário do ano passado foi um cenário bem adverso. Nós tivemos, justamente, no período que teria o acréscimo de casos de arborosias, culminou com a pandemia de coronavírus, um vírus de transmissão respiratória. Então, tivemos um tempo para fazer as devidas adaptações, porque o Ministério tirou os aços de bem das casas. Passamos um período também sem sexida, no final de 2019. Eu acho que todos devem ser lembrados. Então, tudo isso culminou com o que aconteceu no ano passado. Mas, esse ano, nós, nos antevemos, começamos a intensificação, desde o mês de outubro, a população. Estamos agora sensibilizando toda a população através dessa campanha e esperamos, é claro, que com tudo isso, não venhamos a passar o que passamos no ano passado. Tem uma questão também com a pandemia, que é a pressão sobre o sistema de saúde. É importante para a gente fazer uma campanha para a população, mostrando, olha, as arborviroses, elas normalmente não causam nenhum tipo de consequência muito mais danosa do que a febre, aqueles sintomas mais leves. Mas, com a pressão do sistema de saúde, caso haja demanda por internação, isso fica ainda mais difícil, correto? Correto, com certeza. Mas, é por isso que nós estamos fazendo essa campanha, para evitar que não aconteça o colapso do nosso sistema de saúde. Já que nós já estamos com o coronavírus já instalado, nós não queremos também que venha a acontecer casos de arborvirose. Para isso, eu peço de novo à população que se une a nós. Onde que estiver em sua casa, a grande dica é essa, o que tiver em sua casa que possa acumular água, precisa ser descartado. Caso você veja um vizinho com um tanque de descoberto, ou você veja alguma condição que possa gerar a proliferação de um ciclo, faça a denúncia, ligue para o 156, que é o número central da prefeitura, que vai direcionar para o órgão que precisa ser acionado. Se nesse caso, seria o Centro de Controle de Zoonoses. A gente está conversando aqui com a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal da Saúde, Isolina Miguez, sobre essas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Por mais que haja esse esforço de conscientização dos moradores em geral, da população daqui de Salvador, lidar com moradores desconfiados que preferem não abrir a porta para uma vistoria, e isso sempre foi uma rotina, não é? Com essa pandemia, como é que está essa receptividade? Piorou mais ainda? É claro, né? Porque o que as pessoas querem é que ninguém circule dentro de suas casas, é claro, né? Porque se você está em isolamento, o que você não quer é praticamente isso. Mas é o que eu digo, a população precisa estar receptiva, ninguém vai circular dentro de sua casa, mas você precisa ouvir as orientações e ouvir aquilo o qual usar, passar a sua vida inteira fazendo e sabe fazer de uma forma muito afetiva, que é fazer a educação e saúde. Então a gente pede isso também para a população. Em primeiro lugar, se conscientize que tem que fazer a vistoria dentro de sua casa, porque no mínimo, uma vez por semana, né? O ciclo reprodutivo do Aedes vai de sete a dez dias. Então é necessário que você faça a sua inspeção, a sua auto-inspeção, né? Então, se o agente passar pela rua, tire dúvida, né? Tudo que ele tiver que passar para você vai ser uma coisa muito importante. A gente está falando aqui de conscientização. Não custa nada, então, lembrar quais são essas recomendações para evitar a proliferação do Aedes aegypti. A senhora poderia, por favor, frisar, reforçar quais são as recomendações que os agentes costumam ou têm passado para os moradores em geral? É isso, é isso que eu sempre digo. É que a população, os aços já circulam pelas ruas durante muito tempo. Todo mundo já recebeu um aço dentro de sua casa. Aço é agente de combate às endemias. Já recebeu e viu tudo o que eles fazem. Então agora, o que eu peço para a população é que reproduta o que eles fazem. O que é que eles fazem? Por exemplo, aquele vazio que as pessoas costumam colocar, né? Para que a planta absorva água. Aquilo, se você não tiver chance nenhuma de você eliminar, você precisa limpar todos os dias, né? Porque os ovos se pendem das bordas. Então teria que limpar e não é apenas lavar. É você remover os ovos. Provação mecânica, isso pode ser como esponja, entendeu? Ou se não, você colocar areia também, né? Então, a grande dica, que é que eu digo sempre, é tudo que possa armazenar a água precisa ser eliminado. O que não puder ser eliminado precisa ser tratado. Por exemplo, um tanque precisa estar devidamente fechado, porque qualquer fresta, qualquer arranhão que tiver no tanque, aquilo vai fazer com que a fêmea consiga penetrar e colocar os ovos. Entendeu? Então a grande dica é essa. Inclusive, até aquele pochinho da água do cachorro poderá também se transformar em um criador. Aquele recipiente que algumas geladeiras têm, que acumula água, ali também é um grande soco. Então, o seu peço é isso. E tenha um olhar do agente de combate à vendemia. Qualquer coisa poderá se transformar em um soco. Até uma garrafa, até uma tampa de margarina que você joga no ambiente, uma tampinha, um vaso de um sorvete que você jogue. Se acumular água, você tem que descartar. E a grande dica continua sendo anu. Está certo. A conscientização, certamente, é o grande combate a esse mosquito Aedes aegypti, que continua aí nos ameaçando com doenças como dengue, chikungunha, zika. A gente agradece muito a participação de Isolina Miguez, que é coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal da Saúde. Força para a senhora, boa sorte. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Está certo. Muito obrigado também.